E agora, eu vou trazer de volta ao palco o Eric Strada, ele vai cantar mais uma pra nós. Eu tô vendendo tudo, teclado, bateria, baixo e guitarra. Só pra ficar contigo eu vou deixar a farra. Só que não, só que não, eu tô vendendo tudo, teclado, bateria, baixo e guitarra. Só pra ficar contigo eu vou deixar a farra. Só que não, só que não, você pensou que poderia me enganar. Até fingia pra poder fazer amor. O que você não esperava e nem imaginava. Do seu lado eu passava como outro amor. Eu tô vendendo tudo, teclado, bateria, baixo e guitarra. Só pra ficar contigo eu vou deixar a farra. Só que não, só que não, eu tô vendendo tudo, teclado, bateria, baixo e guitarra. Só pra ficar contigo eu vou deixar a farra. Só que não, só que não, só que não, você pensou que poderia me enganar. Até fingia pra poder fazer amor. O que você não esperava e nem imaginava. Do seu lado eu passava como outro amor. O que você não esperava e nem imaginava. Você sabe que esse ritmo, ele é chamado de reggae, né? Obrigado.